Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E como nós sempre falamos, o objetivo do programa é trazermos fatos simples que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente às vezes não se dá conta do quanto a espiritualidade trabalha. A gente está conversando com uma amiga, assim, extremamente querida. É a nossa Maria. A gente fala Maria do Fabiano, que é assim que você faz parte da minha rede social, tá? Maria, né? E ela vai dar seus cumprimentos iniciais, querida. Boa tarde, quase boa noite já, né? É um prazer estar aqui com a nossa amiga Deusa, essa amiga muito querida também, né? Meu nome é Maria, eu sou do Grupo Espírita Fabiano. Boa tarde a todos. Maria, o Fabiano, o Grupo Espírita Fabiano, fica onde, Maria? Fica na Rua Paulo Silva Araújo, no número 52, no MEI. Então, é uma casa espírita muito querida, organizada, né? Que está pautada no Instituto da Doutrina Espírita. E a gente hoje, Maria, vai conversar um pouquinho. É que o programa está sendo gravado num sábado, mas vai pela manhã, né? Pela manhã que é colocado. Mas você pode também acessar pela internet, através da nossa onda amiga, da Rádio de Janeiro, das redes sociais e tudo, e a gente está sempre informado. E a Maria vai contar um fato que tem a ver com passe, que é uma atividade na casa espírita, é uma atividade importante e tudo, e que muitas vezes é olhado, assim, de desdém, de uma forma, assim, um tanto depreciativa até. Eu já ouvi situações assim. Então, Maria, faça o seu relato, por favor. Bom, certa ocasião, porque na nossa casa nós, quando solicitado, vamos ao hospital ou algum local ministrar o passe no enfermo, no trabalho de visitação que a nossa casa desenvolve. Então, certa ocasião, a irmã de uma trabalhadora da nossa casa estava internada e estava em coma. Então, lá fui eu e o nosso companheiro, hoje, já na faca espiritual, o Valdir Niedo, ministrar o passe à irmã dessa companheira. Só um momentinho que a gente vai interrompendo, a conversando. A importância que é essa prestação da assistência, não é? Porque, às vezes, o trabalhador, o companheiro se afasta. E aí, ninguém procura saber por que a pessoa se afastou, o que aconteceu. E, muitas vezes, a doença de um familiar é um fator que a criatura se afasta, porque tem que cuidar, tem que providenciar, né? Então, nesse momento, o suporte da casa espírita é importante, não é, Maria? Ah, com certeza, é muito importante. Tomara que todos nós pudéssemos fazer isso e quisessemos, porque todos nós podemos, né? Então, nós íamos lá, no horário de visita de CTI, ministrava no passe e ela continuava em coma. Então, num certo momento, nós fomos na visita da noite. Tinha um espaço lá e nós fomos. Quando nós chegamos, soubemos que ela tinha saído do coma e que tinha ido para o quarto. E aí, nós não sabíamos nem qual era o quarto, mas já foi essa. Então, procuramos saber onde era. Quando chegamos no quarto, estava lá, a moça até assistindo televisão, nós chegamos na porta. A acompanhante dela, que era uma irmã, havia saído por um instante, porque o marido dela ia chegar para assumir o plantão. Que eu conhecia o marido, que eu tinha conhecido lá no hospital, né? Então, nós fomos olhando, assim, para ela. Aí, ela falou, eu conheço vocês. E nós não a conhecíamos. Só a conhecemos lá no hospital em estado de coma. Eu não conhecia ninguém, ele falava, não se mexia. E aí, vocês não são aqueles que iam lá no outro lugar. Ainda nem falou que ela sentei, que ela tinha noção. Para rezar para mim. E vocês cantavam. Olha! Foi uma emoção tão grande, tanto minha quanto do meu companheiro, porque nós não conhecíamos a moça, do estado que ela estava, lembrar disso. Então, nós começamos a... a lágrima veio nos olhos, né? Aí, nós tivemos que afirmar que éramos nós mesmos. E aí, falando para ali, é isso que nós viemos fazer aqui. Continuar. Não tocamos, que ela estava em coma, nada. Entramos e falamos, ah, eu queria agradecer vocês. Aí, ficamos lá nisso, o marido dela chegou, que nós conhecíamos e tal. Fizemos a paz, fizemos a prece, demos uma... Logo depois, ela teve alta do hospital e voltou para casa. Então, é um relato pequeno. Parece simples, mas de grande importância para nós, para saber como a espiritualidade trabalha. Para não ver o benefício que ela teve, que naquele estado em que ela estava mais de um mês em coma. E assim, de um dia para o outro, nós chegamos lá, nós já estávamos totalmente recuperadas, já no quarto. E é interessante, né, Maria? Mais do que o aparente milagre, porque às vezes as pessoas buscam isso na casa espírita, né? E Kardec mesmo diz que a gente não deve medir o espiritismo. Aquilo que não pode dar, eu creio que foi um grande aprendizado para vocês, visitadores, médios, né? Acerca do espírito, né? Porque você falou que ela estava na UTI. E ela estava consciente na UTI? Não, ela estava totalmente apagada. Muitas vezes ela estava... A gente esteve até entubada em certo momento. Quando nós fomos lá, ela não abriu os olhos, não olhava, não esboçava nenhum movimento, né? Mas nós continuávamos fazendo, né? Oravamos, falávamos com ela, conversávamos, nos apresentávamos. Então, o espírito registra. Ah, pois é. Porque a gente começa a pergunta quando quer calar, né? Com quem vocês falavam? Porque se está na UTI, entubada, inconsciente, né? Tem gente que diz que não adianta fazer mais nada. Tem gente que fala isso. Porque não, deixa a coisa caminhar, porque já está no final mesmo, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho nessa insistência e nesse trabalho que é feito. Com relação a ela, nós insistimos, sim, falando. Estamos aqui, estamos orando por você. Porque, claro que nós sabíamos que o espírito estava registrando. O corpo estava ali, em um estado bem sacrificado e tal, mas o espírito registra, né? Mas para nós foi a surpresa, porque depois de quase 30 dias que ela ficou lá em coma, um dia nós, por uma semana, que a gente não ia todos os dias, né? A deixamos em coma e quando chegamos lá para a nossa surpresa, e como a família não havia nos avisado, porque não sabia que nós iríamos, isso não importa, né? E para nós foi uma surpresa chegar e encontrá-la ali na cama, desperta, conversando, quer dizer, ela e ele, espírito reagindo, reagindo naquele corpo ali com uma tranquilidade, como se aquilo não tivesse acontecido. A gente tem, assim, alguns aspectos para perceber. Primeiro, a percepção do espírito, né? Porque, muitas vezes, a atividade mediúnica, ela é feita visando um fim material. E eu creio que, pelo estudo de vocês como médium, né? Pela consciência mesmo, dos princípios doutrinários, vocês sabiam que não era tempo perdido, que nada seria perdido porque estava atingindo o espírito, né? A espiritualidade, a gente crê que deu duas situações. Primeiro, quando ela reconhece, então fica provado para sempre que o trabalho não é perdido, né? E que tudo que foi falado, tudo que foi feito, as orações, atingiram o efeito. E, segundo, o efeito da terapêutica do passe, que, nesse momento, muitas vezes, alguns companheiros falam que é uma terapia desnecessária. Eu tenho ouvido isso e com muita tristeza. Inclusive, algumas pessoas falam assim, ah, ninguém viu Jesus dando passe. Ninguém viu. E, assim, negando, né? Como a falar, assim, o momento já passou. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Maria, sobre essa questão da terapia através do passe. É impossível a gente não entender se o passe tem uma função terapêutica na vida da pessoa. O passe recupera, o passe alimenta a alma. O passe acalma a criatura. O passe faz com que a pessoa se perceba, muitas vezes, como um filho de Deus, como um merecedor daquilo. E, muitas vezes, ele não acredita e passa a acreditar. Porque eu tenho um outro exemplo de que, se você me permite, rapidinho, também no hospital. Esse era uma amiga, essa era uma amiga da minha filha, que estava internada e a irmã dela pediu, ah, você pede a sua mãe para vir aqui rezar, como eles falam, que eram católicos, né? Pela minha irmã. Ela falou, claro, minha mãe veio. Aí eu fui e fiquei assim, meio, mas como a minha filha também. Eu não sou médium de efeito, de ostensiva, né? Mas eu tenho a mediunidade da percepção, da intuição e trabalho como médium, passista e outras atividades na casa ligada a essa área, né? Estou lá na reunião de atendimento com os espíritos, né? Então, a gente acaba entendendo, aprendendo, estudando tudo isso. A minha filha é médium mesmo. E ela estava comigo nesse dia. E nós fomos e a menina estava lá mal, já não levantava da cama, fraquinha, não comia, não conseguia nem mover os braços. Aí eu expliquei primeiro para ela o que a gente ia fazer, a oração, o passo, que era só uma imposição de mãos. Para eu não ficar assustada, porque era católica e tal. Aí ela, pois não. Aí eu coloquei um lençolzinho nela para ficar à vontade. Aí a minha filha se colocou na cabeceira da cama, e pôs as mãos, e eu fiz a prece. Comecei a fazer os movimentos do passo. E percebi que ela começou a transpirar muito, muito, muito. Ela estava muito geladinha. Ela transpirava assim, como se ela estivesse caindo água sobre ela. Aí eu fui terminando, e ela foi voltando a cor, ficou curadinha, e imediatamente ela se sentou na cama. E a irmã levou um susto. Gente, minha irmã não conseguia nem puxar o lençol até antes de vocês chegarem aqui. E ela começou a chorar, se emocionou, mas ela sentiu alguma coisa se mover nela, né? Projetar aquele bom estar, né? Aquele bem estar nela. Agradeceu muito, chorou muito. Então, eu estava entendendo o que estava acontecendo. Mas eles, como católicos, não. Então, isso mostra que o passo tem uma função. Tem uma função de, posso dizer, curadora em determinados momentos, noutros momentos pacificadoras, noutro momento acalentadoras. Maria, a gente tem que fazer um intervalinho agora, porque tem companheiros que estão chegando agora, para ouvir, nas nossas amigas da Rádio Rio de Janeiro, e a gente está no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos hoje conversando com a nossa querida Maria, trabalhadora, médium, da Casa de Fabiano. E ela está falando, conversando um pouquinho sobre o passe. Mas esse passe, nas duas situações que ela fala, dá visita ao hospital, dá visita ao doente. E ela está, ela é uma estudiosa da doutrina espírita, falando sobre essa questão da recomposição através do passe. A gente até lembra, né, Maria, que na gênese de Allan Kardec, nós temos, que é da codificação, nós temos o capítulo 14, que fala sobre os fluidos. É um capítulo inteiro que Kardec fala, né? Então, é bom, quando você falou que o passe recompõe, o passe acalma, ele até fala na Mediunidade de Cura, que é a possibilidade de trocar uma molécula mal-sã por uma molécula sã. Então, isso faz parte da doutrina, não é? Com certeza, com certeza faz, né? Essa doação do fluido, até porque o fluido passa pelo mundo espiritual, né? Pelos espíritos amigos, aí passa por nós, pessoas comuns, eu estou usando essa expressão, porque nem todo mundo que recebe o passe é espírita e conhece, né? Ah, pois é, que eu queria saber, porque você falou do passe numa pessoa católica. E você falou também uma coisa que eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, e eu falei assim, eu não sou médium ostensivo. E aí eu queria saber o seguinte, o passe só pode ser dado por médiums ostensivos? Claro que não, né? O passe aí, como a Mediunidade, é inerente à alma humana, né? Qualquer pessoa que, lógico, estuda, se prepara e se propõe, e passe também antes de mais nada a doação de amor, né? Para que melhor passe do que uma mãe dar para o seu filho durante a amamentação, né? Durante esse carinho, esse olhar de mães, né? E, no entanto, ali não está se tratando de mediunidade, não, está se tratando de amor. Exato. Mas, de qualquer jeito, como você falou, é uma preparação. E aí eu gostaria que você fale sobre a prece. É importante o estado de prece durante o passe? Ah, sim. Com certeza. O estado de prece, que bom que ambos estivessem em estado de prece, né? O doador e o receptor. Mas o doador, principalmente, ele tem que ter, assim, o cuidado com a sua alimentação, com o seu pensamento, estar em prece constante, né? Não precisa ser aquela prece verbalizada, está em estado de prece durante o momento em que está ministrando o passe para que, realmente, aquele fluido saia carregado dessas energias, me fazeja, desse amor, porque a prece leva a rogativa ao alto e volta para por quem a gente pede, né? Eu acho interessante isso. Quando você falou da prece, o médio não ostensivo, como é que aquele médico não é ostensivo, que eu falo que é aquele que não tem o trique-trique, né? Ele vai saber que ele está assistido pela espiritualidade no momento do passe? Bom, ele, primeiro, pela confiança, né? Quem confia em Deus, quem confia nos espíritos maiores, adquire, pelo menos, é o que se espera, né? Ele tem essa certeza que ele está sendo assistido. E a prece vai, realmente, dar mais essa segurança e confirmar isso. Eu, particularmente, tenho certeza absoluta que quando ali estou... porque o que acontece? Às vezes o médico pode não se preparar bem, não fazer toda a preparação, mas o assistido não deixa de receber o benefício. Isto por quê? Porque existe uma assistência espiritual permanente, ali, atenta a isso e vai fazer o trabalho. E a vaidade? Porque você falou aí, né? Maria, duas situações do hospital, a pessoa levantou. A gente podia fazer uma plaquinha assim e Maria, né? Maria levantou os doentes, né? Está uma beleza. Como é que fica isso, hein, Maria? Só você, Deusa. É que, na verdade, quem faz tudo, a Jesus, os espíritos de luz, que são realmente quem faz o trabalho. Nós somos apenas instrumentos, né? Que eles se utilizam para que efeito se manifeste. Nós somos apenas isso. E olhe lá. Então, e onde você aprendeu dessa questão do médico ser só um instrumento para não se vaidecer? Existe algum estudo, alguma orientação a esse respeito? Bom, eu acho que a vaidade é não ser vaidoso deveria ser até uma questão íntima, pessoal, né? Não precisava se estudar para deixar a vaidade de lado, né? Mas, claro, na doutrina espírita, todo o tempo a gente está falando do orgulho, da vaidade, da prepotência, e nada melhor do que estar dentro da casa espírita, estudando doutrina espírita, tanto no livro dos espíritos, está lá no evangelho, falando disso para nós, né? Então, quando a gente está sempre estudando, a todo instante a gente está acessando meios de... mostrando para a gente que a gente tem que exercitar isso em nós e devagarzinho deixando. Não é fácil, né? Porque a gente vive num mundo materialista e o chamado é muito grande, né? Então, tem que ter um esforço bem grande, mas é por aí. Bem, então, a gente está vendo, né, Maria? A primeiro e ao longo do tempo, todos os médiuns que a gente tem entrevistado, tem conversado sobre a mediunidade, falam da questão do estudo e da consciência. porque muitas vezes a falta do conhecimento leva a criatura a tomar atitudes que vão comprometer mais tarde. E uma coisa que você falou que eu vou ressaltar é que o trabalho é da casa espírita. Então, tem alguém doente, você vai em nome da casa espírita, é um trabalho que há na casa espírita, que é diferente daquela criatura que é médium, mas ela não estuda e ela faz as coisas por sua alta recriação. E daqui a pouco, olha o risco que ela vai tendo, não é, Maria? Porque aí ela acha assim, olha, eu curo, olha, eu curo, eu consigo tudo. E daqui a pouco ela pode até se envolver em situações que ela vai mercadejar com a questão mediúnica que é muito sério e pode levar a criatura a muitas quedas, não é? Com certeza, como nós temos visto isso acontecer, né? Vários exemplos aí que a gente sabe, não precisa nem citar, mas que existe o trabalho do passe, esse trabalho de visitação, de atendimento à criatura doente, ou no hospital, ou na residência, onde quer que seja necessitado, sai da casa espírita, é um trabalho que existe na maioria das casas espíritas, nunca se vai sozinho, está sempre no mínimo em dupla, né? Tendo cuidado, isso aí eu aprendi, registrei, que nem sempre vai dar um passe numa pessoa do sexo masculino, vamos dizer que está lá, que vai duas mulheres ou o contrário, dois homens, porque, lamentavelmente, a alma humana ainda está muito cheia de preconceitos, de medos, de coisas, então suscitam dúvidas, então a gente tem que ter todo esse cuidado, porque o trabalho é muito importante, é muito sério, em nenhum momento ele pode resvalar nesses pensamentos, nessas falas absurdas, então a gente tem esse cuidado, vai pela casa espírita, com a casa espírita, sempre no mínimo em dupla, para que, não é que não se possa dar um passe, dois homens, duas mulheres, são cuidados, principalmente quando não se conhece, é quem você vai atender, para que não haja dúvidas sobre esse trabalho, que é tão importante e tão sério. Quando a gente fala na disciplina, a gente passa muito isso, muitas vezes, nas cartas que a gente faz parte, que a pessoa, assim, mas eu não posso fazer sozinho? Então, eu não posso ir, eu tenho que pedir autorização, e algumas pessoas até acham que isso é uma subordinação, eu estou refém, eu já ouvi essa expressão, eu estou refém do centro espírita, não é isso não, gente, é proteção. Quando você fala na questão até do sexo oposto, hoje em dia, a palavra assédio, ela está sendo usada, assim, como uma bandeira, e às vezes de uma forma absurda, e a questão é, não só comprometer a nossa vida pessoal, porque pode comprometer a nossa vida familiar, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, como comprometer a casa espírita, e a doutrina espírita, porque aí o outro vai falar, e você está sozinha, qual vai ser uma palavra contra a palavra, muitas vezes a palavra do outro, a palavra da treva, vai ter um peso muito grande, né? Então, é muito bom a gente ter esses cuidados, que isso é proteção, é proteção para o médium, é proteção para a casa espírita, e é proteção para o próprio enfermo, para não permitir também que ele entre em situações que mais tarde ele vai chorar muito, né? Porque são situações de você estar mexendo na obra do Senhor. Maria, estamos chegando no final, as suas despedidas para os queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. Então, eu deixo aqui o meu abraço, o abraço da nossa casa, o Grupo Espírita Fabiano, Maromeia, uma alegria ter estado aqui com a Deusa, e deixo o meu abraço aí para todos da Rádio Rio de Janeiro, todos os ouvintes, que Jesus abençoe a todos, e que haja muita paz e luz na vida de todos. Boa noite. Bem, querida Maria, muito obrigada, né? E a você, meu ouvinte, meu amigo, que você possa ter, assim, aproveitar bem para boas reflexões, porque boas reflexões levam a boas escolhas, né? E boas escolhas vai levar, a gente ter aquela sintonia muito boa com os espíritos queridos, e exercermos bem, de forma consciente, a nossa mediunidade. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.